Ela foi embora e não volta mais E o trem da sete e meia está sem ela aqui É um coração de ferro e sem piedade Tão cinza e fria amanhã nessa cidade Na escola tudo segue tão vazio sem ti Eu sinto sua respiração dentro de mim Parece que a distância quer me derrubar Meu coração só vai bater por ti Será que você pensa em mim? Por que me deixa outrincha assim? Você se esconde como eu Fecho os olhos pra não ver Não quer sair, não quer comer Só um travesseiro tem você Só quer chorar e ficar sem mim Não sabe o mal que vai fazer Só um travesseiro tem você Guardo em meu diário uma fotografia Pra lembrar do jeito que você me olhou Aperto forte contra o peito e sigo aqui Fazendo o meu dever de matemática Teu pai e seus conselhos que monotonia Tirou você de mim e isso eu não queria De fato ele não pediu sublinhão E os pais sempre dizem teriam razão Será que você pensa em mim? Ou com os amigos quer sair? Se divertir e não sofrer Você só vai me entender Na escola eu não aguento mais Passar as tardes sem você Fica difícil estudar Porque tudo lembra você Não é possível mais A história de nós dois Te peço volta agora Meu amor Será que você pensa em mim? Por que me deixa ou deixa assim? Você se esconde como eu Feche os olhos pra não ver Não quer sair, não quer comer Só o travesseiro tem você Só quer chorar e ficar sem mim Não sabe o mal que vai fazer A soliturinha A soliturinha Não é possível mais